Canal A Plenitude do Louvor Tu és o aleiro, ó meu bom Senhor Eu sei do barul, Tu és construtor Tu podes quebrar-me, te bem construir Oh, faz-me um vaso para te servir Reconheço que sou pequeno Mas Tu és crente, Senhor Revela-me Tua vontade E quanto a servir-te estou Tu és o aleiro, ó meu bom Senhor Eu sei do barul, Tu és construtor Tu podes quebrar-me, te bem construir Oh, faz-me um vaso para te servir Os talentos que me entregaste Sei que não devo enterrar Eu bem sei que Tu me chamaste Cantando, quero trabalhar Tu és o aleiro, ó meu bom Senhor Eu sei do barul, Tu és construtor Tu podes quebrar-me, te bem construir Oh, faz-me um vaso para te servir Amém 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 Legenda Adriana Zanotto